Bem, pessoal, vou falar pra vocês de um tema muito relevante, muito inovador, que tem mudado muito no tratamento das metástases cerebrais nos últimos anos, né? E aí, como eu faço tanto a parte cirurgia aberta como a parte de radicirurgia, é uma pergunta que chega todos os dias no meu consultório, o paciente nessa situação, que é o quê? Quando você tem uma metástase cerebral, a primeira discussão que a gente vai fazer, e aí o oncologista é o grande motorista do caso, eu até falo pro paciente pra ele entender, né, de ordem de hierarquia, de relevância, né? O oncologista é o mais relevante na condição, porque ele sabe que tipo é, qual subtipo é, quais medicamentos ele tem, imunoterapia, uma série de coisas, qual responde bem, não responde bem, mesmo quando você tem uma metástase cerebral. Mas claro que hoje em dia a gente fala com muita equipe, né, multidisciplinar, então o neurocirurgião vai ter um contato direto com o pessoal da neurooncologia pra definir o que é que deve ser feito. E quando você tem uma metástase, né, a grande discussão da gente é precisa ou não precisa operar. Quando precisa operar, normalmente a lesão é grande, ela tem muita edema, e aí você precisa tirar aquele efeito de massa de forma rápida, né? Geralmente até os 3,5, 4 centímetros, né, uma lesão que ela é pequena, não tem muita edema, não tem muita compressão, a radicirurgia é superfactiva. Às vezes até tem múltiplas, né, uma do lado, toda no outro, na radicirurgia você consegue, numa sessão, tratar múltiplas lesões. Então tem a grande vantagem, derroço, tem internação, às vezes é um paciente que tem um câncer, geralmente por ser metástase já em outros locais, às vezes a idade avançada tá mais frágil, então a rádio tem uma série de vantagens. Mas é muito frequente, a lesão já tá grande, tem efeito de massa e tal, e a gente tem que operar, não tem jeito. E aí quando a gente faz a cirurgia, né, a dúvida de todo mundo é, foi feita a cirurgia. Eu sei que se tem metástase no cérebro, se tem uma e for operada, eu sei que tem chance de voltar aquela que foi retirada, né, ou até aparecer outras, né. E a grande discussão, a grande revolução que a gente vê nos últimos anos da radicirurgia é mesmo depois que você tira a lesão, a ressecção completa, você tirou tudo, a gente sabe que fica pequenas lesõezinhas. A gente tira de forma que chama macroscópio, né, o que a gente tá vendo. Mesmo a gente usando o termo, né, que a gente opera no microscópio, né, a gente, a ressecção é macroscópio, por isso que é o que dá pra ver com os olhos. A gente sabe que podem ter células ali, e geralmente vai ter que ter uma chance do tumor voltar. E aí, classicamente, durante muitos anos, depois da cirurgia, o que a gente fazia? Fazia radioterapia do cérebro inteiro. Por quê? Porque essas micro lesões, tanto próximo da lesão como outras, tinham a chance de crescer, e aí você, teoricamente, a lógica é que você já eliminava tudo. Hoje os guidelines evoluíram, a ciência evoluiu, e a gente sabe que a chance maior é no local que você tirou. Então, é muito comum a gente operar um paciente e fazer radioterapia exclusivamente do leito cirúrgico, que é o local. E aí faz uma ressonância de curto em curto período, pra caso apareça uma lesão, ela vai ser pequena, e eu faço a radioterapia naquela lesão que apareceu. E a gente segura a radioterapia, que muitos pacientes vão precisar em algum momento do tratamento, pra situações específicas, que aparece múltiplas lesões, e às vezes não dá pra você fazer a radioterapia por algum outro motivo e tal, ou nessa discussão por radioncologia. Então, hoje em dia, os guidelines, os protocolos, geralmente incluem, mesmo o paciente que foi a cirurgia ou a lesão retirada, você incluir a radioterapia do leito cirúrgico. Então, você pega aquela cavidade onde foi tirada, e faz uma dose de radiação local naquela região, tá bom? Espero ter ajudado. Vou deixar os guidelines também na descrição, pra você entender mais esse debate, né? Como evoluiu nos últimos anos, né? E quanto isso ajuda na qualidade de vida do paciente, no controle local da lesão, né? A necessidade chata, que não tem jeito de fazer exame periódico, pra encontrar qualquer outro tipo de lesão, né? E as vantagens, né? O comparativo desses dois, né? Rádio cirurgia versus radioterapia, cérebro total, no caso da metástase, né? Nada na ciência, ela é única e exclusiva, e é imutável. O tempo todo a ciência vai e volta. Mas hoje, realmente, os protocolos, a maioria dos lugares do mundo, né? Os guidelines, eles recomendam isso, tá bom? Espero ter ajudado. Um abraço.